Vou tratar aqui da concordância verbal nessa questão de número 25. Preenchimento de lacuna, também Vonesp gosta desse tipo de questão. Eu cheguei à conclusão de que é uma questão de concordância até pelo enunciado, quanto à concordância as lacunas do texto são corretas, respectivamente completadas. Então a gente vai ter a concordância verbal, porque eu estou vendo o verbo ali. Mas tem a concordância nominal também, porque tem pronome, né? Aqui, ó, o visita, os visitam, os visitam e assim vai. Então são duas concordâncias aqui. Mas dá uma pausa no vídeo para tentar responder. Legal, foi lá na letra B, vamos lá. Você pode fazer por eliminação? Vamos fazer por eliminação? Volta, vamos tentar. Então você pode escolher aqui, por exemplo, alguns candidatos preferem pegar aqui pelo verbo haver, que já sabe que o verbo haver no sentido de existir não está em plural. Então ele pega aqui, por exemplo, terceira lacuna. Então está aqui, ó, primeira lacuna, segunda lacuna, terceira lacuna. Aqui, ó, em 2022 não existe, houveram, né? Houve. Então o que você faz aqui, ó, você já elimina a letra A, já elimina a letra B. E agora? Agora você vai escolher aqui qual que você vai resolver próximo, né? Mas você pode fazer, por exemplo, colocando aqui na primeira lacuna, né? A frase, ó, o aumento de turistas em períodos de férias, como ele está na banca de sequer, a letra B de bola, gerar, tem que estar no singular. Se você já identificou isso, porque o que gera é o aumento, então lembra aqui que o verbo, ele vai procurar o sujeito dele, e o sujeito dele é o aumento de turistas em períodos de férias. Quando esse verbo voltar aqui, ó, olha o que vai acontecer, ó. Então ele aparece aqui, ó, ele vai estar no singular. Ele vai voltar aqui, né? Ele vai dizer, ó, não posso concordar com férias. Férias não pode ser o meu núcleo porque tem uma preposição. Aí ele volta até períodos. Também não dá pra ser o núcleo porque tem uma preposição. Aí ele vai até turistas. Não pode ser o núcleo porque tem uma preposição. Aí ele encontra o núcleo dele aqui, que é o aumento. Então o aumento é o núcleo que está no singular. Aqui já daria pra responder a questão. Mas vamos consertar aqui, saber o motivo, né? Os motivos aqui. Então, já eliminamos aqui as opções, ó. Dá pra eliminar as opções. Mas vamos pegar aqui a segunda lacuna aqui. Então, a infraestrutura desses lugares não foi projetada para suportar a quantidade de pessoas que os visitam. Então, quem visita aqui, visita alguma coisa. Quem visita as pessoas, e esse os aqui está substituindo lugares, né? Visitam os lugares. Aí o verbo haver aqui, né? No sentido de existir. Não pode ter plural. E aqui, ó. Nesse caso, vamos ler desde o comecinho, ó. Também em Pernambuco, o número de passageiros para portos e galinhas teve um aumento. O que que teve um aumento? O número de passageiros. Então, mais uma vez aqui, ó. O verbo volta. Ele encontra esse substantivo. Ele não pode ser o núcleo porque ele tem uma preposição. Aí ele vem para este substantivo aqui. Também não pode ser o núcleo porque tem uma preposição. Aí ele vem para esse substantivo que também não pode ser o núcleo porque ele tem uma preposição. Aí ele alcança o núcleo dele aqui, ó. Que é o substantivo não preposicionado. Por isso que ele tem que estar aí no singular. Então, vamos lá.